A ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal encaminhou à Procuradoria-Geral da República a notícia crime contra o presidente Bolsonaro sobre as suspeitas de irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin. Vamos ter mais detalhes com Juliana Morrone lá de Brasília. Juliana, bom dia. E hoje a CPI da Covid dá mais um passo nessa linha de investigação. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Ana, a CPI deve ser prorrogada para ouvir mais depoimentos e aprofundar as investigações. A ideia é ouvir funcionários do Ministério da Saúde antes do líder do governo, Ricardo Barros. Os irmãos Miranda, o deputado e o servidor do Ministério da Saúde, disseram que assim que falaram das irregularidades para a compra das vacinas Covaxin, o presidente Bolsonaro citou o nome do líder do governo, Ricardo Barros. Na reunião de ontem, a direção da CPI decidiu votar novas convocações amanhã. Primeiro, os senadores querem ouvir servidores do Ministério da Saúde envolvidos no negócio da Covaxin. E só depois, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. É importante a gente saber antes o que é que aconteceu, antes de ouvi-lo, né? Nesta segunda também, a cúpula da CPI conseguiu as assinaturas de pelo menos 27 senadores para prorrogar os trabalhos da comissão por 90 dias. Senadores entendem que é preciso ainda ouvir muita gente e aprofundar a investigação sobre a compra de vacinas. O pedido agora precisa ser lido em plenário. Mais cedo, os senadores Randolfe Rodrigues e Fabiano Contarato da Rede Jorge Cajuru do Podemos pediram no Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito contra o presidente Bolsonaro no caso da Covaxin. O crime a ser investigado prevarica a ação quando há demora ou falta de ação em benefício do bem público. Na sexta-feira, na CPI, o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, e o irmão dele, o deputado Luiz Miranda, disseram que avisaram pessoalmente o presidente sobre os indícios de irregularidades para liberar a vacina indiana Covaxin. Segundo eles, o presidente atribuiu os problemas ao deputado, líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, e disse que acionaria a Polícia Federal. Mas no documento apresentado ao Supremo, os senadores alegam que a Polícia Federal não foi acionada ao menos até o dia 18 de junho, quando vieram a público as denúncias do servidor ao Ministério Público, e que tudo indica que Bolsonaro efetiva e deliberadamente optou por não investigar o suposto esquema de corrupção levado a seu conhecimento. Dizem ainda que tal fato também remonta ao cometimento de ato de improbidade administrativa, que no caso do presidente da República, é também tipificado como verdadeiro crime de responsabilidade, que poderia ser apurado em eventual processo constitucional de impeachment. Os senadores ainda pediram que o presidente responda em 48 horas se foi comunicado sobre irregularidades na compra da Covaxin. Se apontou o líder do governo, Ricardo Barros, como provável responsável, como afirmaram os irmãos Miranda, e se adotou medidas para apuração da denúncia, e que a Polícia Federal informe se abriu o inquérito. Ontem mesmo, a ministra Rosa Weber pediu um parecer à Procuradoria-Geral da República sobre o caso. Ontem também, o presidente comentou as suspeitas num tom surpreendentemente calmo. Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, transmitida pelo site Foco do Brasil, pela primeira vez disse não ter controle sobre tudo o que acontece no seu governo, ao contrário do que sempre afirmava quando garantia que seu governo era livre de corrupção. Eu nem sabia da questão da, como é que estava a tratativa da vacina, porque são 22 ministérios, o, 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 só o ministério da, do, do Roberto Rogério Marinho tem mais de 20 mil obras. No trastorno eu não sei, deve ter algumas, dezenas, centenas de obras. Eu não tenho como saber. A da Damares, tá? O da Justiça, o da Educação, tá? É, então eu não tenho como saber o que acontece nos ministérios. Eu vou na confiança em cima de ministros e nada fizemos de errado. Senadores da CPI reagiram à fala do presidente. É, realmente o presidente não tem tempo para se informar o que que passa nos ministérios, até porque ele tem tempo para andar de moto, para pregar no Brasil, não uso de máscara e outras coisas que têm tirado as vidas dos brasileiros. O vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues, escreveu em uma rede social. Em um dia o presidente se diz onipotente, quem manda sou eu, no outro diz não ter controle algum sobre o que fazem nos ministérios sob sua gestão. Parece uma confissão. O senador governista, Marcos Rogério, também da CPI, tentou defender o presidente. Querer exigir que o presidente da república conheça detalhes administrativos que acontecem dentro de um processo no Ministério da Saúde ou em outro ministério, é desconhecer o funcionamento da administração pública. Senadores ainda lembraram que no dia 8 de janeiro, Bolsonaro mandou uma carta ao primeiro ministro indiano falando do interesse pela vacina do laboratório Barat Biotech, a Covaxin. Ele não só sabia como, e isso é pior, muito pior, participou pessoalmente da negociação. A ministra Rosa Weber citou a suspeita sobre o contrato da Covaxin para manter a quebra dos sigilos telefônicos, de e-mails e de mensagens do advogado Túlio Belchior Mano da Silveira, que representa precisa medicamentos intermediária da negociação entre o Ministério da Saúde e o laboratório que produz a vacina. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu as quebras de sigilos da agência Calia, comunicação que atende a Secretaria de Comunicação da Presidência. Ana Paula. Ok, Juliana.